Mando meu café na correria aqui Na padaria Ó, tô na padaria Fiquei o carro todo Sozinho, rapidinho, tá chovendo pra caramba Mas eu não vou trabalhar na chuva, pessoal Não vou trabalhar na chuva A Rita passou, me deu um banho aqui agora Eu não vou trabalhar na chuva, porque lá é trabalhar Lá trabalha num galpão, entendeu? Mas, pessoal, tá ruim de mão de obra, tá? Se você for abrir o seu negócio, fique sabendo que tá difícil Bom, aí tem alguém da família que pega junto, né? Você paga bem e fecha um compromisso, tá? Aí funciona Eu e o que essa é a última viagem de cajá esse ano Talvez deve pintar alguma outrazinha Mas se não for a última eu vou encarar sozinho Ou eu vou tentar fechar com outra parceria Porque tá difícil, cara, mão de obra que fica faltando Igual o mudinho O mudinho tava vindo um dia que quer e... Complicado, tá difícil O mudinho ficou de voltar, até hoje não voltou Mas... Acabando o cajá eu já fico mais tranquilo Vou preparar a máquina e lavar o cajá Que aí eu dou conta Consigo talvez dominar até sozinho Que aí quando falta alguém eu consigo dominar Mas trabalhar com gente faltando não é legal É horrível É horrível E aí